Música O sindicato da indústria de construção civil de Teresina realiza o feirão da casa própria e conta com a parceria da Caixa Econômica Federal Olha, a taxa de juros nunca teve tão baixa nós estamos falando de 5% um simples comparativo os juros, por exemplo, um cheque especial que é 10, 12% ao mês nós estamos falando de 5% ao ano de conhecer o produto, trazer a renda, trazer a família montar uma proposta e sair com o imóvel O feirão da casa própria é um evento nacional aqui em Teresina começou na última segunda-feira e vai até domingo, dia 27 de maio uma oportunidade única para realizar um sonho adquirir a sua moradia com juros baixos Por aqui, a análise de crédito é na hora e são mais de 1.300 imóveis disponíveis em todas as regiões na cidade de Teresina Se fizermos uma comparação, quanto é o metro quadrado hoje e quanto era o metro quadrado há 3, 4, 5 anos atrás você vai perceber que é o mesmo valor Então é uma grande oportunidade você estar comprando hoje com preço de 3, 4 anos atrás Conversamos com a Caixa, a Caixa reduziu os juros as taxas de juros para esse momento que nós estamos passando Então, as empresas estão aqui expondo estão facilitando as entradas dos imóveis quer dizer, é uma oportunidade realmente única para você que está querendo adquirir o imóvel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL